Faz o revés do passinho do crochê Faz o revés pra cima do trouxê Plofy plofy plof Plofy plofy plof Nelos sete milhações na Terra Plofy plofy plof Plofy plofy plof Plofy plof Coneira na côté Cara de trapica Com motiva tatuada Mojila na sua, chacara de TF Com a puta atuada, ela que é o quê? Ai, 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 ai Pof, plof, plof Luiz com a Godão, alto net Pof, plof, plof Pof, plof Bem com gosta Pof, plof, plof Pof, plof Pof, plof Só biola, só biola Pedroca gosta O pai Tiago Havana Mandou fazer uma grade de bunda Na frente do paredão Pof, plof Pof, plof Gostosinho na onda, bem na onda Pof, plof Pof, plof Pof, plof Pof, plof Pof, plof Plof, plof, pacios, oi, pacios, oi, pacios, oi Plof, 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 plof Plof, plof, plof Mochila nas rochas, cara de trafica, corpo tatuada Mochila nas costas, o corpo todo tatuado Plof, plof, plof Plof, plof, plof Plof, plof, plof Eu sou Igor Sanches e essa é a 10 na faixa É agora vai, 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 isso Plof, plof, plof Luiz Pagodão.net Plof, plof, plof Plof, plof